Ilhas Maurício, século XVII. Essa ilha era habitada por uma espécie de pássaro não voador que infelizmente hoje já está extinto. O Dodô. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais de sua extinção e como ele vivia. Eu sou o Davi e vocês são muito bem-vindos ao canal Tatuquim. O Dodô foi uma espécie de pássaro não voador que viveu nas Ilhas Maurício, no meio do Oceano Índico, que ficava a leste de Madagascar, livres de predadores naturais. Possuíam um tamanho relativamente grande, já que mediam 50 centímetros e possuía um hábito não voador. Possuía um andar desajeitado e depositava um único ovo por ano. Eles são parentes próximos dos pombos atuais. Eram bichos onívoros, se alimentavam de frutas, sementes, nozes, raízes, mas especula-se também que se alimentavam de crustáceos e mariscos. Eram ovíparos, ou seja, botavam ovos, mas colocavam apenas um único ovo por ano. Presume-se que ele recebeu esse nome, pois faz referência a sua vocalização, algo como Duy-Duy. Com a chegada dos colonizadores portugueses, ingleses e franceses na Ilha Maurício, durante o século XVII, alterou-se completamente a cadeia alimentar da ilha, contribuindo para a extinção desse dócil animalzinho. Eram presas fáceis de serem caçadas, pois, como eram incapazes de voar, eram mortos a pauladas. Outro fator que contribuiu para a sua extinção foi que, junto com os colonizadores, vieram os animais domésticos. Porcos, cachorros e até mesmo gatos e ratos eram animais que ofereciam perigo aos dodôs, pois acabavam competindo com eles e devorando seus ovos e filhotes. Contribuindo também para seu sumiço. O último exemplar de dodô vivo foi morto em 1860 e, infelizmente, não puderam ser salvos de seu sumiço, restando apenas alguns exemplares fósseis. Então, amigos, se vocês gostaram de conhecer o dodô, não se esqueçam de deixar suas opiniões aqui nos comentários, se inscrever no canal e ativar o sininho para que o canal continue crescendo. Mas é isso, muito obrigado e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho